Eu tava curioso pra saber como estão as skins Gold Jam no CS2, principalmente as AK-47 e as facas que eu acho mais bonitas. Então, eu fiz esse vídeo aqui pra vocês com um guia completo sobre as skins douradas do CS. As skins e facas que tem uma grande quantidade de dourado e são chamadas de Gold Jams. Portanto, se você tá pensando em comprar uma skin Gold Jam no futuro, esse vídeo aí vai servir como uma luva. E vamos começar por ela, a AK Casey Hardenet Pattern 784, que é considerada a melhor AK Gold Jam do CS. Ela tem bastante dourado, principalmente na parte onde importa, é basicamente o contrário da 661. Essa skin game eu achei interessante, mas particularmente não gostei tanto, porque diferente de algumas facas, Gold Jam, ela não é 100% dourado. É impossível você ter uma AK 100% Gold no CS. Já um outro pattern de AK Casey Hardenet, também é considerado Gold Jam e é considerado P2, a segunda posição, é o 219. Esse aqui tem a tendência de ser um pouco mais barato, tá? Em game eu achei bem legal, tem manchas azuis em lugares diferentes. E detalhe, não vou especificar preço dessas skins, porque eu sou um colecionador de skins Gold Jam, nunca tive uma Gold Jam. Não sei como é o Overpay. E se você tá vendo esse vídeo no futuro, os preços já podem ter mudado. Então basicamente esse é um vídeo aqui pra mostrar pra vocês as principais facas agora que já vimos as AKs. Bom, já passamos pelas duas melhores AKs, Gold Jams. Vamos agora pras Karambids, tá? Detalhe, é importante que a faca tenha dourado no Playside, a mesma regra das Blue Jams. E essa daqui é a Karambid 939. Basicamente uma das melhores Karambids aquecimento de aço que existem. Pode ter um Overpay de mais de 100% do preço da faca normal. E esse daqui seria considerado o melhor pattern Gold Jam para Karambids. Dentro do CS2, realmente eu achei bonita, tá? Se você fizer aí uma combinação legal de skins amarelas e douradas, uma luva que combina aí com a faca, mano, fica perfeito. E realmente, no CS2 está melhor do que no CS Gold. Já Karambids Gold Jam, que ficaria na segunda posição, tem um pattern muito interessante que é o 388, velho. É um depois do 387 e essa daqui é bem parecida com a primeira Karambids que a gente viu, tá? Tem um dourado bem intenso, bem bonito mesmo. Dependendo da iluminação, cara, no jogo fica sensacional. Eu gostei bastante de Karambids Gold Jam, particularmente. E ó, outra faca que eu gostei muito, e sim, eu tô começando com elas porque eu tenho elas na versão Blue Jam, é claro, né? NOMAD Gaze Hardened Pattern 39. Essa é considerada a melhor NOMAD Gold Jam do CS. E na moral, essa daqui eu achei irada demais, cara. Dentro do CS parece como se fosse uma joia dourada, né? Como se fosse um diamante dourado. E bem legal, cara. Dos dois lados tem bastante dourado, inclusive. Já a NOMAD 912 é a P2 das NOMADs Gold Gems. E é bem parecida com a outra. Detalhe, tem um ou outro ponto prata. É impossível você conseguir um Pattern 100% dourado, sem nada que não seja dourado. Mas essa daqui, no Backside, cara, é impressionante, tá? Tem um Backside com muito, muito, muito dourado mesmo. Isso eu achei bem legal. Bom, a Talon é uma das facas que mais possuem Patterns com 100% azul. E o mesmo pro caso aqui das Gold Gems, tá? Esse daqui é considerado por muitos o melhor Pattern Gold Jam, porque o Playside é bem clean. É o 8-3-4. E essa daqui fica bem legal também em game, cara. Bem parecida aí com a pegada da Karambit. Temos também aqui a NOMAD 993, tá? Que seria a segunda melhor. Existem outras NOMADs também com bastante dourado. Mas essas duas que eu mostrei aí pra vocês são basicamente as que os colecionadores consideram ser as melhores. Passando agora para Butterflies, que não existem. Blue Gems 100%. Mas no caso das Gold Gems, existem. Elas são muito lindas dentro do CS, tá? Essa daqui, Butterfly 7-5, cara. Confesso que dentro do CS2 eu fiquei um pouco impressionado, já que o backside dessa faca também é Gold Jam, tá? E isso é muito raro. Dois lados da faca terem aí cores bem parecidas. Então assim, achei muito irada essa Butterfly. Claro, não é tão bonita quanto uma Butterfly Lory, por exemplo, na minha opinião. Mas tá muito louca. E outro pattern muito bom pra Butterfly e Casey Hardnett é esse daqui, o 599. Também considerada uma Gold Jam. Dentro do CS2 também achei linda. E também tem aí um fundo espelhado, um backside que tem basicamente 100% de dourado. Agora, a Skeleton 914 é uma joia à parte. Ela não é 100% dourada. Ela tem uma manchinha azul, mas de qualquer forma o playside desse skin aqui eu achei sensacional, velho. Dentro do CS realmente é da hora. Se você gosta de Gold Jam, meu amigo, no CS2 elas estão ainda melhores. E também temos a Skeleton 943, tá? Essa daqui já tem um pouco mais de manchas pratas. Mas assim, muito legal e muito interessante dentro do CS2. Debaixo de uma boa iluminação, essa faca fica fantástica. Eu não sou o maior fã de estileto do mundo, mas essa particularmente eu gostei, tá? Que é a Estileto 268, considerada aí pelos colecionadores a melhor Gold Jam. No CS2 eu achei que parece um palito de dente dourado, mano. Parece uma faquinha dourada, assim, uma faquinha de, sei lá, você comer, tá ligado? Cortar a carne ali de leves. E achei bem interessante ela. E a estileto P2 seria essa daqui, pera, 895. Bem parecida, praticamente igual. Muito bonita dentro do CS2 também, principalmente debaixo de uma boa iluminação. M9739 é a melhor Gold Jam das M9s. Eu achei interessante, mas não tão clean quanto outras facas que apareceram aqui já no vídeo, tá? Ela não é 100% azul, mas é uma faca bem interessante, sim. E eu achei bonita dentro do CS2. Tem, por exemplo, quase 100% de dourado, enquanto que a melhor M9 Blue Jam não tem 100% de azul. Então, é uma faca interessante em Gold Jam. E a 787 é considerada P2, muito bonita também dentro do CS2. Mas assim, todas essas facas que eu mostrei até agora, a gente vai ter a posição 3, posição 4, posição 5. Mas não existem muitas pesquisas, muitos posts na internet. Só que tem várias e várias M9s, pelo que eu vi, que tem bastante dourado. Não é apenas uma ou outra. A baioneta Gold Jam Pattern Top 1 é o 395. Essa daqui, eu tenho que confessar, eu não gostei muito dentro do CS. Pelo menos eu acho que a lateral da faca tem algumas manchas ali. E não ficou tão interessante assim, se ela fosse um pouquinho mais clean, um pouquinho mais dourada. Eu ia ter gostado mais. E pelo que eu pesquisei, a segunda melhor Gold Jam das baionetas é a 848. Só que essa daqui já tem mais algumas manchas azuis. E já fica um pouco mais perceptível em game. Ela não fica tão clean quanto algumas facas que a gente viu aí. Tipo, carambite, nômade, talon. Agora, uma faca que eu acabei me impressionando é a Survival Gold Jam. Essa daqui é a 927, o melhor pattern pra ela. Achei bem interessante. Achei que eu não ia gostar tanto. Mas dentro do jogo, a puxada diferenciada até que me interessou bem. Tem um outro pattern aqui também que tem 100% de gold, que é o 159. Comparado com outras facas que a gente viu aí, tipo assim, as mais caras, né? A Survival acaba sendo um pouco mais barata, um pouco mais budget, encaixa no orçamento de mais gente, assim. Eu vi algumas listadas aqui. Tem um preço bom, não é um preço tão caro, não. Mas assim, liquidez dessas facas, não sei dizer pra vocês se é fácil vender no futuro. E essa flipzinha Gold Jam aqui, Pattern 731, também tá bem chique, tá? Fiz algumas pesquisas, não encontrei outros patterns legais que teriam 100% de gold. Esse aqui é o melhor. E assim, mostrei pra vocês as principais facas, pelo menos os modelos de facas que tem mais busca, que as pessoas têm mais interesse. É claro que algumas outras facas também têm seus patterns aí, gold jam com 99% ou mais de dourado. Mas essas que eu mostrei no vídeo são as principais. Se você é dono de uma faca gold jam, deixa aí nos comentários desse vídeo como que você ficou aí depois de ver a sua faca no CS2. Ficou triste ou ficou feliz? Eu particularmente acho que as facas gold jam estão mais bonitas no CS2. O que vocês acham delas? O que vocês acharam aí desse vídeo? Qual que você mais gostou? Curtiu a AK Gold Jam no CS2? Não curtiu? Deixa um comentário aí embaixo. Tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Quem sabe no futuro eu não compre uma faca gold jam pra ter aí na minha coleção. Seria interessante. Eu particularmente pegaria uma nômade, porque eu achei sensacional dentro do CS. Então esse foi o vídeo. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Tchau. Tchau.